Olá, criançada! A nossa aula está começando. Olha no que a prof veio hoje caracterizada de mágico. Porque hoje na nossa aula nós teremos um espetáculo de muita mágica. Vocês gostam de mágica? Eu adoro! Ansiosos para assistirem? Ah, então senta porque a mágica do espetáculo já vai começar! Tchau! 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 Cadê a moeda? Soapie! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus amores? Vocês estão gostando? O espetáculo não acabou. Ainda tem muita mágica. Mas antes de continuarmos, dá um joinha aí no canal, meus amores. Compartilha, compartilha com todo mundo que vocês conhecem o vídeo para todo mundo se divertir também, para todas as crianças se divertirem. E quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E o espetáculo não pode parar. Vamos lá! Bolinha de papel. E aí, o espetáculo não pode parar. Quem está gostando? Vai bater no palmeia. Acabou não! Acabou não! Acabou não! Amém. 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 Crianças! Viva as crianças! Batendo palmas! Todo mundo batendo palmas! Onde será que está a bolinha agora? Quem acha que está no primeiro copo, levanta a mão! Quem acha que está no segundo, levanta a mão! Quem acha que está no terceiro, levanta a mão! Vamos lá! É! Acertou quem disse o primeiro! E o show continua! Vamos lá! Vou deixar mais difícil agora! E agora vamos ver onde é que está! Quem acha que está no terceiro copo? Diz eu! Quem acha que está no primeiro copo? Diz eu! E eu! Acertou então quem disse que está no segundo copo! Vamos mais uma vez! Vamos lá então! Quem acha que está no primeiro copo! Vamos lá! Acertou! Muito obrigada, meus amores! Muito obrigada! Muito obrigada, meus amores! Vamos lá! Para a primeira mágica! Vocês irão precisar de um copo transparente! Uma folha de papel colorida! Vamos colocar a folhinha! E na boca do copo, vocês vão cortar um círculo da mesma cor da folha e colar com fita durex! Tá? Estão vendo? Ó! Dá para ver, né? O que eu colei! Pronto! Na hora que você colocar em cima, não vai dar para perceber que tem uma folha colada no seu copo! Em seguida, você vai pegar uma moeda, qualquer moeda e vai colocar! Tá? Qual vai ser o segredo? Fazer a moeda sumir! Então, você vai pegar um paninho, né? Brinca lá, balança, coloca em cima do copo, não é assim? E você vai colocar em cima da moeda! Na hora que você colocar em cima da moeda, como a boca do copo está tampada com a mesma cor do papel, a moeda vai sumir! Tá? Vocês podem olhar que a moeda sumiu! Pronto! Aí você coloca o pano de novo, tira o copo e a moeda aparece! Fácil, né? Vamos ao segundo truque! Do copo, né? E a moeda fora vai aparecer dentro do copo! Não é assim? Como é que você faz? Você pega duas moedas do mesmo valor, segura uma na sua mão e esconde! Pega aqui no copo sem ninguém perceber! E fica batendo, ó! Com a outra aqui embaixo! Tá? Bate, 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 bate! Aí dá uma disfarçada! Vai batendo, vai batendo, ó! Né? E a moeda caiu! E essa daqui você bota na sua perna aí e esconde! Tá bom? Treina, treina que dá certo! O outro truque foi o truque da bolinha aparecer dentro da garrafa! Não foi isso? Procurando aqui uma bolinha de papel pra poder... Achei! Pronto! Ó! Então você vai ter que botar essa bolinha aqui dentro da sua garrafa! Não é assim? Olha! Observe que já tem uma bolinha aqui dentro! Tá vendo o barulhinho? Ó! Como é que eu fiz? Eu peguei a garrafa assim e vocês olhando parece que não tem nada dentro! Né? Deixei ela assim, ó! Tá? A bolinha foi lá pra dentro da tampinha! Ninguém percebe que tem uma bolinha aqui dentro! Mas já tem uma bolinha! Tampo aqui e a outra está na minha mão, ó! Vou brincar, vou bater, vou bater, né? Vocês não virem muito que a bolinha pode cair, tá? Então vocês batem só assim, assim, assim... Tá bom? Agora vamos fazer a bolinha entrar! Aí você dá uma disfarçada e pega na garrafa, né? Do jeito que eu fiz! Pega, vira a garrafa... Na hora que você virar assim, você solta a bolinha que dá na sua mão e balança! Saca aqui a bolinha dentro! Certo? Aí você abre, tira a bolinha de dentro... Tranquilo? O outro truque que eu ensinei pra vocês... Hoje é de uma folha em branco, né? Uma folha em branco... E nessa folha em branco vai aparecer uma palavra escrita! Qualquer palavra que você queira escrever! Qual o segredo pra aparecer? Você vai ter que ter lápis de cera na cor branca, tá? Aí você escreve o nome com lápis de cera! Escreve bem forte! Qualquer palavra que você queira escrever! Pega o pincel, a tinta guache... Tá? E você vai passando... Tá bom? Vai passando em cima das letras que você escreveu... Tá bom? Vai pintando... Tá vendo? Já tá aparecendo... Pode espalhar bastante a tinta... Quanto mais vocês espalharem, melhor... Para aparecer as letrinhas... Tá? Espalhem bastante... Bastante mesmo... Viu? Até vocês perceberem que a letra tá aparecendo bem... Tá bem nítida... Ó... Tô espalhando bem... Estão vendo? Ó... Já vou mostrar essas aqui pra vocês... Ó... Já apareceu o F e o R... Tá vendo? Então é muito fácil... Muito simples... Muito legal... Pra vocês brincarem em casa... Tá? Então vão precisar do lápis de cera... Na cor branca... Tá? Escreve bem forte a letrinha... E espalha bem a tinta guache... Bem espalhada... Tá? Terminar... Terminar aqui pra mostrar pra vocês... Muito legal essa brincadeira, gente... Muito legal essa mágica... Mostrar aqui pra vocês... Já tá bom... Já dá pra mostrar bem pra vocês... Né? Tá vendo? Tá vendo? Não é legal? Muito massa... Faça... Brinquem... E é isso aí meus amores... Esse foi o nosso espetáculo do dia das crianças... Muito obrigada... Tenham todos um dia maravilhoso... Brinquem bastante... Aproveitem... Um beijo especial pra todas as crianças do mundo... Beijos da Tia Mari pra vocês... Tchau... Feliz dia das crianças...